Alunos, agora as nossas correções da página 147, 147, que nos diz o ensino. A número 1. De acordo com o texto que você leu, responda. Qual das três pirâmides é a mais alta e qual a altura dessa pirâmide? Nós estudamos, né? Que é a de Kelps, que é a pirâmides, pirâmides, pirâmides de Kelps. 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 E ela mede, lembra que a professora fez a imagem? 147 metros. 147 metros. Essa é a A da número 1. A B. Quantos metros a pirâmide mais alta tem a mais do que a segunda pirâmide? De acordo com o texto, né? 4 metros. A questão número 2. Luciana leu o texto que há aproximadamente 100 pirâmides no Egito. Veja abaixo o que Daniel disse. Quantas pirâmides Daniel pensou que havia no Egito? Ele pensou que havia aproximadamente 800. 800, 800 pirâmides, né? Pirâmides. Foi o que ele imaginou. A B. Quantas pirâmides Daniel imaginou a mais do que existe no Egito? 700, né? Que nós lemos que tem 100 pirâmides. Então, 700 pirâmides. A 3. Responda no ábico ao lado o número usado para representar o ano em que se acredita que a pirâmide de Kelps tenha sido construída. Lá no texto diz que ela foi construída 2.550 antes de Cristo. Então, 2.000. Unidades de milhar, nós vamos colocar... Não, alunos. Vamos observar aqui. Vou colocar o número para vocês observarem. 2.550 antes de Cristo. 2.550. Alunos, relembrando, nós sempre começamos da direita para a esquerda. Unidades, não tem nada. Dezenas, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Centenas, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Unidades de milhar, tem 2. 1, 2. 2.550 antes de Cristo. Alunos, nunca esqueçam que sempre nós vamos iniciar da direita para a esquerda. Sempre nós vamos iniciar das unidades. A 4. Faça uma pesquisa sobre as sete maravilhas do mundo da antiguidade. Quais são as sete maravilhas? Com certeza meus alunos fizeram essa pesquisa, né? Mas a professora colocou aqui. Estalta de Zeus, Mausoleu de Alicarnasso, Farol de Alexandrina, Tempo de Artemis em Efésio, Colosso, Rodes, Pirâmides de Zê e Jardim Suspenso da Batista. São as sete maravilhas da antiguidade. É isso, alunos. Fechamos as nossas correções da página 149. Beijos e até a próxima aula.